Hoje a bonita vai sair, tá aqui se arrumando, Natalia cabeleireira. Oi gente, profissional. Gente, tudo em família, tudo em família, pra arrumar cabelo, pra passear, pra gravar. Cês viram, né? O Henrique comigo gravando. Então é tudo em família, tem que ser em família. E o Henrique aqui é auxiliar, ó. Cadê o Henrique escondendo? Auxiliar tá fugindo do trabalho, ó. Tá fugindo do trabalho. Então, gente, é o seguinte. Aqui onde a gente tá, é um lugar pequeno, né? Como eu já falei pra vocês várias vezes. E cabeleireira é bem difícil aqui, né, gente? Porque canadense não é igual brasileiro pra fazer cabelo, né? Na realidade, cabeleireira, as cabeleireiras estão no Brasil, né? E saudade da Rose Guimarães. Linda, Rose! Beijo, Rose! Hoje eu tô lembrando de você aqui. Se eu tivesse em Lafayette, salão da Rose Guimarães no Santa Matilde era meu endereço. Mas infelizmente não tô no Brasil. Mas infelizmente não tô no Brasil. Pessoal, achamos aqui um restaurante sério. Muito aconchegante, muito bonitinho. Tá aí o Marcel, mas a Marcel, a Nathalie e o Henrique. Confesso que eu assustei, viu, gente? Na hora que eu entrei no restaurante, eu levei um choque. É, porque parece uma taberna, um lugar de se beber, né? Um lugar de sair à noite pra curtir. Não parece bem um restaurante, mas a gente vê que é um restaurante familiar, né? Aí tá a Larissa. Ei, Larissa, quer falar alguma coisa, Marcel? Pode falar aí, ó. Parece o caminho 4, o caminho 4. Ó, gente, vocês entenderam o que que ele falou? Vocês não liguem não, Marcel, é assim mesmo. Tá pra vocês aqui um pouquinho do menu, do pessoal, do cardápio. Uh, só que o cardápio não vai aberto. Várias coisas. Muito legalzinho. Gostei da foto, tá? Olha que foto linda, gente. Tô falando pra vocês. Da Síria? É da Síria? Não é Síria. Não é Síria, né? Gente, não é Síria, é Sérvia. Gente, é Sérvia, viu, gente? É da Sérvia. O menu deles é bem grande, né? O menuzinho. Ah, a Larissa vai me ajudar aqui agora, gente, com o menu. O menu deles é bem legal, bem extenso. Mas a Larissa é vegetariana, né? Vamos falar o português correto. Eu sou semi-vegetariana, né, gente? Vocês viram comendo um camarãozinho lá no mandarim, então eu não posso dizer que eu sou totalmente vegetariana, né? Um peixinho, de vez em quando eu como. Minha água, gente, eu tenho que tomar água. Eu não tomo refrigerante, né? O suco, de quem que é o suco? O suquinho da Natalinha. Suquinho da Natalinha. Você é do suquinho bonitinho. Sim que é. Ah, dona Larissa, como é muito chique, gente. Chegou o chazinho dela. Então, pessoal, chegou aqui a primeira entrada. Um pãozinho recheado com cream cheese. A cara dele tá muito legal. Vamos ver se tá gostoso. Já tem gente querendo atacar aí, ó. Nossa, gente, olha pra isso. Muito bonita comida. Muito deliciosa. Ali o pãozinho. Pãozinho com cream cheese, que acompanha o prato. E aqui tá o Marcel atacando, né, gente? Porque ele não deu ponto de esperar nem a filmagem, mas tá bom. E aí, Natalinha, tá gostoso? O pão é uma deliciosa. Gostoso. A Larissa experimentando o pão. Gostoso o pão, Larissa? Então eu vou ali experimentar pra dar a minha opinião. Agora é hora de atacar, gente. Tá lindo, muito gostoso. Esse já é o repeteco. Segunda vez. Todo mundo acabou aqui, ó. De comer. Agora vamos às notas da comida, gente. Bom, pessoal, eu posso falar do crepe. E posso falar do meu cappuccino. Quem mais estou tomando? O crepe é nota 100. Tava maravilhoso. O cappuccino, muito bom. Eu comi só a batata frita e o pão com cream cheese. Tava muito gostoso também. Agora a carne, a linguiça, o hambúrguer. Eu não comi porque nós não comemos carne. Mas, ó, nota 10. Gostamos. Marcel, qual que é a sua nota pra comida? 9.5. 9.5? O que você gostou mais? Da carne. Com cocais. Todas as carnes, muita carne. E você, Nathalie? Maravilhoso, gente. Nota 9 pra tudo. Muito bom. As carnes. Só não ganha pra comida brasileira. Mas tirando todas as que eu já experimentei do Canadá, essa aqui tá número 2. Depois da brasileira. Ninguém pediu a minha opinião, mas eu vou falar também. Porque as cinegrafas, ninguém filmam. Então, gente, depois de muito tempo, o pessoal pediu a minha opinião, né? O que eu achei da comida. Da comida não, né? Do creme. Eu comi o creme, mas o creme tava muito bom. Nota 10, tá? Comida sérvia. Maravilhoso. Chegou aqui a conta da festa, que foi uma festa, né? Muita comida, comida boa. E mandaram também a maquininha aqui. R$128,14. Agora, eu vou ter que aprender a pagar nessa maquininha. R$128,00. Ô, pessoal, é dólares, não é real. Apesar de eu estar falando pra vocês, que são a maioria brasileiros, mas é em dólar, tá, gente? R$128,14. Ok, pessoal, nós acabamos de almoçar. Almoço top, muito bom. Agora, nós vamos comemorar os 10 meses do Henrique. Olha pra titila, ó. Os 10 meses do Henrique, nós vamos levar o Henrique no Mickey on Ice. Então, vamos lá ver como é que vai ser a nossa próxima aventura. Vem com a gente. Música 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 Cone Red, a nossa missão é a retirada de aquele bão de bola daquela chave. Vamos, vamos, vamos! pessoal estamos aqui no Disney on Ice em Hamilton, Ontario muito chique um espetáculo maravilhoso voltei a ser criança tá nunca esperava de me divertir tanto muito legal esse foi o vídeo da semana espero que vocês tenham gostado foi um dia muito especial para mim comemorando os 10 meses do Henry e foi realmente muito especial o Disney on Ice foi assim maravilhoso e muito melhor ainda foi velarista batendo palma e dando rá foi muito chique gente se inscrevam no canal deixem seus likes ativem o sininho para vocês receberem notificações dos próximos vídeos e espero ver vocês na próxima semana um abraço grande gente tchau obrigada tchau